Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Você que nos assiste através do canal 14 Repetidoras em todo o estado de Pernambuco, através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial e no Spotify da Rede Brasil. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através deste programa. Hoje estudaremos a lição de número 8 com o tema Transgênero, que transrealidade é essa? E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Isaac Silva, pastor que coordena ali o departamento de família aqui no estado de Pernambuco, cooperando com o nosso pastor e também um dos diretores de nossa igreja. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo e com certeza estaremos aprendendo muito com o senhor hoje. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson, pai do Senhor também aos nossos queridos companheiros aqui da mesa, evangelista Valber, evangelista Alessandro e saudamos os milhares de telespectadores e de pessoas que estão nos acompanhando aí pelas plataformas. Para mim é sempre uma honra estar aqui no programa da EBD. Contamos também com a presença do evangelista Valber Gustavo, pastor irmão Valber. Pastor pastor Nath Jackson, pastor Isaac, evangelista Alessandro e todos os telespectadores. E também com a presença do evangelista Alessandro Barreto, pastor irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição, veremos as características da transgeneridade. Pontuaremos a visão bíblica do sexo e do gênero. Mostraremos os efeitos da ideologia transgênero. E por fim, destacaremos que os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Pastor Isaac, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo desta semana? Com certeza. O texto áureo que foi tirado de Gênesis, capítulo 2 e verso 24, diz o seguinte. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Evangelista Valber, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Evangelista Alessandro, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. O primeiro é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Segundo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E terceiro e último, elencar os efeitos da ideologia transgênica. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículos 18 ao 25. Acompanhe conosco. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e serrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a oitava lição, que tem como título, Transgênero. Que transrealidade é essa? A semana passada, estivemos estudando a lição de número 7, que teve como título, A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. E naquela lição, nós pudemos trazer aqui a abordagem bíblica, a partir dos princípios do Gênesis, da feminilidade. Trouxemos aqui as distorções da feminilidade, e o assunto foi arrematado, utilizando o texto de Provérbios 31, 10 ao 31, que é um grande clássico, vamos assim dizer, um clássico literário, que retrata o verdadeiro papel da mulher na perspectiva bíblica. Esta semana, nós estamos estudando a oitava lição, como já mencionamos, né, Transgênero. Que transrealidade é essa? Vale pontuar, queridos irmãos, em primeiro lugar, que a lição que nós estamos tratando esta semana, nós estaremos abordando como crentes, como salvos na pessoa de Jesus, a partir dos princípios bíblicos exaridos, e nós estaremos também mostrando de que a visão bíblica não é uma visão isolada, né, é uma visão que também ela tem respaldo, ou ela tem conformidade também com aquilo que a ciência já tem descoberto ao longo dos anos. Eu acredito que os irmãos lembram que no início do trimestre, nós mencionamos de que esta lição, neste trimestre, estaria trabalhando questões e diversas disciplinas, como, por exemplo, a ética cristã, estaríamos trabalhando apologética, estaríamos trabalhando teologia sistemática, e também a nossa declaração de fé, que também contempla toda esta temática, ou estas temáticas que estão sendo abordadas nesse trimestre. Pastor Isaac, transgênero, que transrealidade é essa? Antes de nós começarmos o comentário no próximo, no primeiro tópico, eu queria pedir a primeira tela, por favor, e a nossa proposta é trabalhar essa lição em cima de princípios. E aí nós temos três princípios. Nós temos o princípio natural, que é a natureza, que ela impõe-se por si mesmo. Nós temos o princípio científico, que é o princípio da ciência, que a ciência vem para reafirmar a natureza, porque a ciência, como observadora e estudante da natureza, o cientista como estudante da natureza, ele não pode chegar a outra conclusão, a não ser aquilo que está posto num grande laboratório natural. E nós temos o princípio bíblico, que é a escritura, que é o fundamento da natureza, porque o mesmo Deus que inspirou os profetas para escrever a escritura, é o mesmo Deus no Gênesis que disse, haja luz, é o mesmo Deus que disse, haja separação de águas e águas. Então, é justamente dentro dessa principiologia que nós estaremos comentando, e na verdade é que está fundamentado todo o tema desse trimestre. Sim, é verdade isso que está sendo já dito inicialmente, mas eu gostaria de fazer algumas observações antes de a gente entrar no comentário propriamente dito do tema, que é um tema muito importante, é um tema atual, e é um tema que precisa ser falado. Se tem alguém que precisa falar sobre esse tema de forma aberta, clara, transparente, é a igreja, porque Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3 e verso 15, ele diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, no momento que estamos vivendo, do relativismo reinando, onde se prega que não existe verdade absoluta, a voz da igreja precisa ser ouvida. Então, na verdade, nós estamos aqui, neste programa, não para atacar pessoas, é importante que se diga isso, nós estamos aqui para falar da cosmovisão da igreja, como a igreja enxerga esse tema, que é um tema tão debatido, tão falado em nossos dias, por sinal, não é só debatido e falado, é um tema imposto. Existe um grupo, é importante que se diga isso, nós não estamos aqui para incitar violência, de forma nenhuma, nós somos contra todo e qualquer tipo de violência, a igreja repudia todo e qualquer tipo de violência. Agora, naturalmente, os ativistas da causa trans, por assim dizer, são neologismos que a gente vai ouvindo aí no dia a dia, esses ideologistas, esses ativistas da causa trans, eles rotulam todas as pessoas que contrariam o pensamento deles como doentes, como homofóbicos, como transfóbicos, como sexistas e outros adjetivos que eles usam. Mas, na verdade, nós não estamos aqui para atacar ninguém, para atacar ninguém, muito pelo contrário, estudando o tema, estudando o assunto, e olha que eu, pelo menos, venho estudando esse assunto há quase 10 anos. Eu tenho um acervo razoável sobre esse assunto, de estudiosos do comportamento humano. Então, a gente não está falando aqui por falar. A gente não vai falar por falar. Não é atacando as pessoas, mas é falando aquilo que a gente aprende através de pesquisa. Pesquisa está aí para isso. Então, essa é a primeira coisa, certo? A igreja não é a favor de nenhum tipo de violência. Agora, a igreja tem um compromisso de falar a verdade. E a verdade é o que está registrado na palavra de Deus. É a nossa cosmovisão. Eu creio em Deus. Se alguém que não me assiste neste momento não crê em Deus, eu não posso fazer nada. Eu não posso obrigar você a crer em Deus. Agora, eu creio em Deus. E porque eu creio em Deus, eu defendo aquilo que a palavra de Deus, do Deus que eu creio, estabelece como um padrão, certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que não é menos importante, eu pensei em fazer essas ressalvas nesse primeiro momento da nossa fala, é o seguinte. é que, da mesma maneira que um defensor, um ativista da causa trans tenha a liberdade de defender os seus pensamentos, eu também tenho a liberdade de defender o que eu penso. Isso está lá segurado no artigo 5º da Constituição Federal. Então, não pode haver dois pesos, duas medidas. Ora, se o defensor do transgenerismo, por assim dizer, pode defender a causa dele. Por que eu não posso defender a minha causa? Por que eu não posso dizer que Deus fez macho e fêmea? Por que eu não posso dizer que só existe, dentro do plano de Deus para a humanidade, o macho e a fêmea? Claro que eu posso dizer. E por falar nisso, em ativistas dessa causa, da causa gay, por assim dizer, da causa trans, eu estava pesquisando sobre a questão de percentuais, de pessoas que acreditam nesse tipo de mensagem, desses ativistas, e fui lá no IBGE, pastores. Fui no IBGE e encontrei lá numa pesquisa de 2019, uma pesquisa inédita. Está lá no site do IBGE, tá? Veja, nós temos hoje praticamente 215 milhões de brasileiros. Desses 215 milhões de brasileiros, essa pesquisa do IBGE revela que 2,9 milhões de adultos se declaram homossexuais ou bissexuais. Isso em 2019, tá? 2,9 milhões. Então, veja aqui o grupo das pessoas que defendem isso aí. E outra coisa, não são esses 2,9 milhões de adultos que se declaram homossexuais ou bissexuais que defendem o transgênerismo, que são ativistas. Não, não. É um grupo bem menor, não é? Então, a gente tem aí, nessa pesquisa do IBGE, pessoas de... Essa pesquisa foi feita entre pessoas de 18 anos ou mais. Vejam que coisa. 94,8% dessas pessoas que foram pesquisadas se declararam heterossexuais. Ou seja, 95% das pessoas pesquisadas pelo IBGE disseram não. Nós acreditamos que Deus fez homem e mulher. Portanto, nós somos... Eu sou heterossexual. Então, veja, é uma massa completamente dominante. Aí vem, desse número aqui, 1,2% se declararam homossexuais. 0,7% se declararam bissexuais. 1,1% não sabem a sua orientação sexual. Ou seja, essas pessoas certamente são vítimas da ideologia de gênero. Então, em dúvida, não sabem se são homens, não sabem se são mulheres. Mas veja o número, como é muito ínfimo, muito pequeno em relação à grande massa de 95% das pessoas, dos brasileiros que foram pesquisados e que se declararam heterossexuais. Onde é que eu quero chegar com isso aí? Ora, uma minoria... Veja, nós não estamos pregando aqui, eu já disse desde o início, violência contra ninguém. Eu acho que cada pessoa deve ser respeitada na sua pessoalidade, certo? É um ser humano, é uma pessoa que deve ser respeitada. Nós não aceitamos nenhum tipo de violência. Agora, um número pequeno de pessoas faz um barulho enorme e querendo calar esse número, pastor Nadejax, maior, de 95% das pessoas que acreditam que homem é homem, mulher é mulher. Então, essa tela aqui é uma tela muito importante porque ela fala de princípios. Eu quero, inclusive, parabenizar o programa, o pastor Nadejax e os demais irmãos que compõem aqui o programa por esta tela. Veja, nós vamos trabalhar o quê? O princípio natural, a natureza. Ora, todo reino, ele tem as suas leis, né? Todo reino tem as suas regras. Se eu creio que Deus foi quem criou o homem e a mulher, ele estabeleceu regras e ele, quando criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher com finalidade. É um argumento teleológico, não é? Ele criou o homem com as características que o homem tem e a mulher com as características que ela tem com finalidade, não é? Que a gente sabe muito bem, ao longo do programa, a gente vai falar aqui. depois vem a ciência. Os princípios científicos também devem ser observados. Eu pergunto a você, a ciência comprovou em algum momento que existe a figura do transexual? Não. Essa é a resposta. E eu estou falando com base em pesquisa. Eu não estou dizendo da minha cabeça. Eu vou citar aqui, daqui a pouco, vários teóricos. Certo? A ciência não comprovou que existe transgênero, que existe uma pessoa de gênero neutro, que existe uma pessoa que é bissexual, que existe... Não. Claro, existem essas coisas que a gente vai analisar ao longo da nossa palestra aqui como transtorno. E não sou eu que estou dizendo. É a literatura médica, não é? Não vamos citar aqui o CID, não vamos citar aqui o DSM. Está tudo aqui, certo? Então, veja, para que, do ponto de vista científico, alguém pudesse afirmar se não, existe a figura do transgênero, era preciso que acontecesse o que Thomas Kuhn, um filósofo da ciência estadunidense, vai chamar de revolução científica. O que é a revolução científica? A revolução científica é quando um paradigma, porque a ciência, segundo Thomas Kuhn, ela é feita, ela é realizada em cima de paradigma, quando esse paradigma é substituído por outro paradigma, certo? Já devidamente comprovado através de experiência científica, aí acontece o que Thomas Kuhn vai chamar de revolução científica. Não houve nenhuma revolução científica nessa área da genética para comprovar que existe o transgênero. Isso é apenas transgênero. É uma palavra que foi criada, um neologismo que foi criado para impor a essa massa de 95% de pessoas que acreditam que Deus fez o homem macho e a mulher fêmea, essa ideia de que a pessoa pode ser o que quiser ser, pode mudar de gênero, pode nascer num corpo errado e nós vamos falar isso mais à frente, porque o final é o princípio bíblico que nós vamos apresentar. Pastor, o senhor falou aí que há mais de 10 anos que o senhor pesquisa sobre esse assunto e o senhor publicou uma obra, Macho Nasce Macho e Fêmea Nasce Fêmea. Uma coisa tão óbvia, mas no mundo do relativismo a obviedade parece que virou loucura. E nós queremos apresentar aqui esta obra publicada pelo pastor Isaac Silva, Macho Nasce Macho, Fêmea Nasce Fêmea, Desmascarando a Falaciosa Ideologia de Gênero. É um livro fruto de mais de 10 anos de pesquisa sobre este assunto. Muito material aqui o pastor estará comentando sobre este tema que está sendo citado neste livro. Então, é um livro que você não pode deixar de ter em sua biblioteca. É um livraço, um livraço, fruto de 10 anos, mais de 10 anos de pesquisa. Nós temos também um outro livro aqui para indicar que é citado pelo autor da lição, Ama Teu Corpo de Nancy Pearson da editora CPAD. Também é um livro que vai tratar do assunto que nós estamos comentando esta semana. também é um livro excelente que é importante que você tenha também em sua biblioteca. Então, vamos agora para a próxima tela, primeiro tópico. Evangelista Walber, esse primeiro tópico da nossa lição desta semana, ele é um tópico muito conceitual. tanto que o professor que está nos acompanhando neste momento estiver com sua revista aberta, verá que o autor ele direcionou o capítulo 1 do primeiro tópico desta lição apenas para dar a definição que é na verdade a imersão do professor a essas novas terminologias. E aí eu queria chamar a próxima tela agora para a gente trazer uma visão bem panorâmica para os professores que estão nos acompanhando sobre a questão do conceito, os conceitos. Chamamos essa sessão aqui de conceitos. E o primeiro conceito ali é sobre gênero. Eu queria, por favor, que o senhor pudesse ler e comentar alguma coisa. Pois não, pastor. Conforme está aí na tela, gênero, o termo identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Então aí já fica claro que nós só temos na realidade humana o sexo masculino e feminino. isso por determinismo biológico e natural a partir da concepção. Não há como transcender essa realidade. É impossível transcender essa realidade. Mas aí na tela segue dizendo na década de 70 as feministas usavam o termo gênero para diferenciá-lo do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então é importante enfatizar aqui que basicamente aqueles que defendem essa questão trans, eles dizem que o ser humano a partir da concepção ele não é nem homem nem mulher. É um ser neutro. E esse ser neutro a partir do momento que nasce e vai convivendo com o ambiente social vai escolher, vai se identificar se é um homem se é uma mulher ou se é um homem sendo homem se tem desejos inclinações sexuais pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo ou por qualquer outro tipo de coisa porque a gente vai ver que essa questão da transgeneridade ela abarca muito mais do que os relacionamentos humanos seres humanos com seres humanos ela vai muito além e sendo uma mulher se ela sente desejos atrações inclinações pelo sexo oposto ou não. Então dizem eles que o ser humano nasce um ser neutro e a partir da convivência social das influências sociais é que ele vai decidir é que ele vai escolher que tipo de comportamento e identidade ele vai assumir isso aí é absolutamente antibíblico antinatural e anticientífico como a gente vai ver ao longo desse programa. E por fim fala aí sobre o PCN Parâmetros Curriculares Nacionais formulados pelo MEC para o ensino fundamental do sexto ao nono ano justamente que é uma preocupação nossa recente é a inclusão da educação sexual nas escolas e lamentavelmente essa questão da educação sexual nas escolas nada mais é do que uma doutrinação ideológica para induzir as crianças confundir a mente das crianças induzi-las ao comportamento homossexual ao comportamento trans não é então tudo isso são realidades que nós estamos vivenciando nos dias de hoje que vão de encontro aquilo que está escrito na palavra de Deus porque como foi falado aqui na primeira tela na tela anterior que o fundamento para nós afirmarmos a questão da sexualidade humana é a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada está lá em Gênesis capítulo 1 me permita ler aqui versículos 26 e 27 que já foi tão falado já foram tão falados nas lições anteriores mas não tem como dissociar a lição de hoje com as lições anteriores que fala sobre a desconstrução da masculinidade e a desconstrução da feminilidade bíblica ele diz e disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o répto que se move sobre a terra e por fim ele diz no versículo 27 criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea pois criou então o fundamento da nossa cosmovisão está aqui Gênesis capítulo 1 versículo 27 em relação ao ser humano só é possível haver o macho e a fêmea só é possível haver o homem e a mulher e toda e qualquer proposta que venha a querer transcender essa realidade bíblica nós consideramos como sendo errada como sendo pecaminosa como sendo antinatural como sendo anticientífica vou chamar a próxima tela aqui evangelista Alessandro uma citação do pastor Douglas e a partir daquilo que já foi exposto pelo evangelista Alessandro e pelo pastor Isaac no início do programa ele diz o seguinte sobre essa questão de gênero ele diz nessa perspectiva gênero passa a significar que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos então é importante que o professor já nesse primeiro tópico esteja familiarizado que é possível que tenha professores que essas terminologias cisgênero transgênero que nós vamos ver aqui na próxima tela por favor não estejam familiarizados com isso com essa terminologia e dizer assim eu não estou entendendo nada em negócio difícil o que é cisgênero o que é transgênero então o programa da escola dominical ele vem para facilitar essa inserção essa imersão conceitual para que o professor tenha segurança de que de fato que ele estará abordando e aqui nós estamos citando Pires eu queria que o senhor pudesse ler e depois nós vamos chamar a outra tela o senhor já lê já dá um fechamento nesse bloco pois não pastor adiantando que na própria lição o pastor Douglas também faz essa definição de forma bem prática pastor das duas expressões digamos assim introdutórias que precisa ser esclarecido que é cisgênero e transgênero mas claro aqui é um adendo um complemento e a isso diz o seguinte que o termo transgênero foi expandido como o termo guarda-chuva que cobre várias categorias que costumavam ser distintas como travestis e transexual como o transgênero é o mais aceito socialmente do que os termos anteriores o termo passou a ter uso crescente nos anos recentes hoje ele também é utilizado para incluir várias categorias novas tais como gênero queer pessoas que não se consideram nem masculinas nem femininas bigênero gênero fluido e muitas outras muitas outras definições e aqui se expande nós temos visto aí a cada dia que se passa as letras vão aumentando nas designações digamos assim desses tipos de sexualidade pastor como eu falei o pastor Douglas ele traz inclusive uma sigla digamos uma das mais atuais que é o LGBTQIAPN+, e aí cada vez mais vai se desenvolvendo como a peace indígena muitas outras provavelmente daqui a algum tempo vai aumentar mais duas três quatro letras chegando quem sabe até o Z que na verdade como o Mundance diz aí esse termo transgênero é uma palavra só para definir todos esses tipos de gênero me parece que já tem uma classificação aí uma determinada universidade americana que já tem mais de cem tipos de gênero então para ter que dizer cada um diz logo transgênero porque já abarca tudo exatamente pastor e é por isso que é bom o professor pastor como sugestão não só ler a lição mas também dar uma olhada se possível no próprio livro que foi sugerido como livro do trimestre porque o autor o pastor Douglas de forma maestral ele trouxe de forma bem simples uma abordagem complexa como essa trazendo da complexidade para a simplicidade próximo a tela por favor isso foi extraído justamente do livro do pastor Douglas cisgênero e transgênero transgênero a gente já viu aqui na definição anterior cisgênero pois não pastor cisgênero classifica a pessoa cujo gênero estar em concordância com o sexo do nascimento a fêmea nascida com genitária feminina que se reconhece mulher e o nascido macho que se reconhece como homem aqui é mais simples o cisgênero é aquele que não tem nenhum tipo de transtorno ou dificuldade de aceitação da sua sexualidade a pessoa que sabe ela nasce com a genitália feminina e ela se sente mulher ela se aceita mulher porque de fato o é e o contrário o macho o macho que olha para a sua genitália e para a sua estrutura física psicológica emocional diz não eu sou macho é o título do livro do pastor Isaac o macho é macho e a mulher é mulher fêmea fêmea então pastor eu acho que esses dois termos aqui já de alguma forma traz uma luz porque o transgênero é aquele que não se é o indivíduo que não se aceita ele é mas não aceita ser já o cisgênero diz não eu sou conformado com a a estrutura e a construção biológica que o criador me fez eu não tenho nenhuma dificuldade em receber e aceitar isso e só para ainda endossar mais aqui pastor eu estava lendo também aproveitando essa semana vendo uma pesquisa já que o pastor Isaac citou inclusive aqui informações maravilhosas de que está comprovado de que os transgêneros pastor o número por exemplo de suicídio entre os transexuais ou aqueles que abraçam a transgeneridade é muito maior do que dentro dos heterossexuais principalmente aqueles que se arrependem depois de fazer qualquer tipo de implantação de hormônios e até de cirurgias para tentar adaptar o estereótipo pastor não é quando há um arrependimento disso e há uma tentativa de regredir o que era ou voltar o que era e às vezes não se consegue isso se provoca emocionalmente psicologicamente um agravo tão grande que muitos terminam até infelizmente buscando o suicídio qual é a visão bíblica sobre este tema mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo voltamos já queridos irmãos estamos de volta em seu programa escola bíblica dominical esta semana estudando a oitava lição que tem como título transgênero que transrealidade é essa e no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica a partir do primeiro tópico de nossa lição que é um tópico mais conceitual e procuramos de maneira prática de maneira clara e objetiva trazer uma visão bem simples para que os irmãos possam se familiarizar com muitos termos que talvez não esteja no seu dia a dia ou não esteja no seu vocabulário que são termos que são essenciais para que você possa compreender para abordar com segurança o tema desta semana mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário nós queremos apresentar aqui mais uma vez aqui o livro do pastor Isaac Silva macho nasce macho e fêmea nasce fêmea desmascarando a falaciosa ideologia de gênero é uma obra fruto de mais de 10 anos de pesquisa dentro deste tema e é importante que você que não adquiriu procure adquirir esta obra é uma obra fantástica que não pode faltar em sua biblioteca vamos para o próximo tópico da lição tópico 2 reafirmando a visão bíblica de gênero pastor aqui é que está o cerne o núcleo vamos assim dizer a parte principal da abordagem da nossa lição que aí nós retornamos aquela questão da principiologia lá no início o princípio natural o princípio da ciência e o princípio bíblico então esse segundo tópico é o tópico onde o professor ele vai fundamentar a sua fé vai fundamentar o porque nós acreditamos como acreditamos o posicionamento bíblico e este assunto é um assunto também que o senhor contempla no seu livro né pastor sobre a questão da constituição biológica constituição biológica nós temos aí o mesmo Deus que criou os céus e a terra e o homem é o mesmo Deus que inspirou os profetas como já mencionamos então nós temos o mesmo Deus o mesmo Deus que criou tudo é o mesmo Deus que inspirou a sagrada escritura então não tem como entrar em contradição e nem em linha de colisão com certeza no livro macho nasce macho fêmea nasce fêmea no capítulo 6 né a partir da página 105 a gente coloca aí pastor é a definição de alguns termos porque são neologismos que foram criados por essa trupe por assim dizer de ideólogos de ativistas da homossexualidade do transgenerismo né e cada neologismo que eles criam eles vão criando maior dificuldade para a pessoa comum aquela pessoa que não é chegada a pesquisa a estudar a buscar o conceito a conhecer os conceitos filosóficos a partir das ideologias que são criadas não é e as pessoas ficam sem entender aquilo que o senhor disse não é e muitas vezes o professor da escola dominical talvez não claro não generalizando é claro que existem pessoas que tem um um gabarito de conhecimento não é um um repertório de conhecimento é muito bom mas há aquele também que por alguma limitação talvez tenha dificuldade de compreender por exemplo o termo gênero o que é gênero então aqui no livro macho nasce macho macho fêmea nasce fêmea no capítulo 6 a partir da página 105 a gente coloca isso aí gênero sexo não é o que é o sexo transexualismo o que é transexualismo esse prefixo trans o que significa isso não é esse prefixo que vem antes vem no comecinho claro prefixo vem no começo né transexualismo é esse prefixo trans remete a a passagem a mudança não é mudança de uma coisa em outra coisa então transexualismo seria a mudança de sexo isso é impossível mas foi um um termo não é que foi criado para se indicar alguém que muda de de sexo e é impossível que alguém mude de sexo porque é impossível porque o deus que criou o homem e a mulher portanto criou o macho e a fêmea criou os dois e estabeleceu o princípio não é o princípio da natureza não é que ninguém pode mudar a seu bel prazer a pessoa sentir algo diferente daquilo que a natureza estabeleceu que o próprio deus estabeleceu na natureza é uma coisa isso aí chama-se transtorno você sabe o que é transtorno inclusive está lá no CID tá que é a classificação internacional de doenças tá tá lá todo médico é uma literatura médica é uma literatura científica como também está no DSM eu trouxe inclusive o CID aqui pra mostrar o que é essa questão do transgênero o transtorno mental é uma grande variedade de condições que afetam humor raciocínio e comportamento qual é a diferença entre o transtorno e a patologia a doença propriamente dita bom a única diferença é que na doença na patologia se conhece o agente patógeno que gera aquela doença certo o agente patógeno X gera a doença Y ok no caso do transtorno não é uma situação multifatorial não é apenas um agente patógeno existe uma série de coisas agora o transtorno ele provoca o que ele provoca desconforto e ele provoca além de desconforto disfunção que é o que acontece numa pessoa que nasce digamos do sexo masculino e começa a sentir sofrimento porque na mente na mente dele é um transtorno mental um transtorno de personalidade né ele acha que não é não é homem que é mulher certo então uma pessoa dessa deve ser ajudada deve ser apoiada certo deve ser acolhida sim tá certo e aí por falar em acolhida tem aquela aquela ideia que alguém lança aí que a igreja a igreja ela é exclusiva e a igreja deve ser inclusiva tudo bem a igreja ela é tanto inclusiva como ela é também exclusiva não é ela é inclusiva porque Jesus disse assim é vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos então veja o convite é feito a todos todas as pessoas independente da condição social da condição mental qualquer pessoa certo pode ir a Jesus só que o mesmo Jesus que diz vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos ele diz assim se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo ou seja ela é inclusiva não é a igreja de Cristo é inclusiva e é exclusiva ao mesmo tempo inclusive no aspecto de estar pronto como a arca da salvação para acolher a todos mas é exclusiva no sentido de não aceitar o pecado dentro dela não é então assim como o pecado por exemplo da homossexualidade o pecado da prostituição e qualquer outro tipo de pecado o adultério todo tipo de pecado é a igreja excluir tá então veja transexualismo o que é que diz aqui diz que esse termo ele foi introduzido no livro macho nasce macho fêmea nasce fêmea tá esse termo foi introduzido em 1953 veja nós estamos falando da segunda metade do século anterior não é pelo psiquiatra norte-americano Harry Benjamin para designar vejam um distúrbio puramente psíquico da identidade sexual caracterizado pela convicção inabalável que tem um sujeito de pertencer ao sexo oposto pastor de onde foi que o senhor tirou isso para botar no seu livro eu tirei isso do dicionário de psicanálise de Elizabeth Haldinesco e de Michael ou Michel não é plom dicionário de psicanálise eu não estou tirando isso da minha cabeça aquela questão psicológica nós estamos falando de ciência então estou dando uma definição aqui do termo transexualismo extraído do dicionário de psicanálise não é veja ele fala de distúrbio que é a mesma coisa de transtorno não é transtorno de identidade de gênero é um transtorno psíquico então veja essas pessoas elas não podem ser odiadas uma pessoa que sofre um distúrbio uma pessoa que veja se eu por acaso chegasse e começasse a dizer assim existe unicórnio e uma pessoa depois dez pessoas depois cem pessoas depois mil pessoas depois um milhão de pessoas acreditassem nisso e começassem a repetir existe unicórnio existe unicórnio eu pergunto o unicórnio existiria? não aí a pessoa nasce do sexo masculino e daqui a pouco diz não ele não é não é não é homem ele é mulher e ele fica dizendo aquilo repetindo aquilo repetindo aquilo repetindo e depois outro vai repetindo 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 isso não vai mudar a condição daquela pessoa não é porque eu disse que existe unicórnio e um milhão de pessoas disse que existe unicórnio que vai existir unicórnio o unicórnio é uma figura lendária assim como não existe uma pessoa que mudou de sexo ou que nasceu no corpo errado que é o que dizem aí vou fechar aqui com outro termo transgenerismo transgenerismo o que é que diz? refere-se ao amplo espectro de indivíduos que de forma transitória persistente ou melhor dizendo transitória ou persistente porque o transgenerismo que é um distúrbio é um transtorno ele pode acontecer em algum momento o doutor Roberto Grana que eu cito aqui no livro inclusive vai dizer que ele pode começar muito cedo ainda na infância e esse distúrbio ele pode se instalar na criança por exemplo a partir da relação da criança com os pais com o pai como é que os pais se relacionam com a criança porque a criança ela vai reafirmar a sua identidade de gênero a partir dessa relação dessa ambiência com os pais ela vai começar a ver a diferença tem aquela questão de Freud do complexo de Édipo que o pai rivaliza com a criança rivaliza com o pai o pertencimento da mãe enfim então o transgenerismo ele pode ser transitório enquanto a pessoa é criança na puberdade ali ou persistente pode até passar para a fase adulta então é um espectro de indivíduos que de forma transitória ou persistente se identifica com o gênero diferente do nascimento de onde foi que eu tirei isso? eu tirei isso exatamente do DSM-5 que é o manual do diagnóstico estatístico de transtornos mentais então veja que eu estou trazendo literatura médica literatura científica para mostrar a constituição biológica do homem ela é macho e fêmea agora pode acontecer transtornos? pode e a gente está vendo aqui o senhor fez uma maravilhosa exposição aí na literatura médica sobre a transgeneridade e a gente percebe o seguinte nessa questão do transgênero há uma desconectividade da identificação da mente com o corpo o senhor já apresentou aí perfeitamente de que isso na literatura médica ela é vista como um transtorno como um transtorno agora o que eu acho interessante pastor é que veja só existe Ns de transtornos na literatura médica boa parte deles por exemplo eles são trabalhados com terapias com terapias outros além de terapias mais intervenção medicamentosa isso e o que eu acho interessante é que por exemplo neste caso específico do do transgênero o que a gente vê pautado aí na sociedade é não dá nem a opção do da pessoa fazer terapia e muito menos intervenção medicamentosa já vai logo para intervenção cirúrgica o senhor disse aí que eu percebi fiquei bem atento a questão conceitual que o senhor trabalhou diz que pode ser transitória ou seja o indivíduo pode em um momento se sentir o indivíduo se sentir uma mulher um homem no corpo de uma mulher uma mulher no corpo do homem mas isso ser algo temporário e de repente ele retornar só que ao dar a solução da intervenção cirúrgica a intervenção cirúrgica ela é irreversível nós temos casos o senhor cita também no livro casos de pessoas que tiveram essa intervenção cirúrgica e depois se arrependeram mas não tem como reverter porque como o senhor bem falou não se tem como fazer a mudança do sexo se tem como fazer essa intervenção cirúrgica que é mais a intervenção na genitália mas a questão do sexo como o senhor bem definiu aí que é a questão genética de macho e de fêmea ninguém tem como alterar não tem como mexer porque não é só uma constituição biológica imposta pela natureza mas é um princípio bíblico que está exaurido nas escrituras exatamente vejam lá no CID que é a classificação internacional de doenças de patologias eu estou pegando aqui o CID 10 tá a gente já tem o CID 11 mas eu estou pegando o CID 10 aqui que é o que eu tenho aqui no momento certo ele fala de transtornos de identidade sexual claro que existem vários tipos de transtornos não apenas nessa área da sexualidade existem várias áreas do ser humano não é então ele vai falar aqui de transexualismo que é o código F640 64.0 certo que F64 é o código de transtorno de doença doença chamada transtorno de identidade sexual e o F64.0 do CID 10 você pode pesquisar aí tá diz o seguinte transexualismo um desejo veja de viver e ser aceito como um membro do sexo oposto ou seja isso é um transtorno que faz com que o indivíduo sinta o desejo de ser aceito como um membro do sexo oposto certo então é uma coisa natural não é um transtorno ora se é um transtorno precisa ser cuidado porque o indivíduo sofre depressão por exemplo que é um transtorno ele vai ser cuidado ou alguém vai encorajar ele não siga com a sua depressão depressão é uma coisa normal é isso que as pessoas fazem não é a pessoa é bipolar que é um outro transtorno aí vão dizer essa pessoa não você é um bipolar mas siga com essa condição normal porque isso é uma condição normal que você tem e tal você deve se sentir bem com isso claro que não a pessoa se sente ansiosa estou falando da ansiedade patológica que é também um transtorno tudo isso você vai ver no transtorno de personalidade se você pesquisar tanto o DSM como o CID essa classificação internacional de doença você vai ver que existe lá a ansiedade como uma patologia certo eu pergunto a pessoa está ansiosa você vai chegar para a pessoa e dizer não pode seguir ansiosa sim quanto mais ansiosa melhor porque isso é coisa boa não vai dizer agora se a pessoa por exemplo tem o transtorno de identidade sexual chamado transexualismo a pessoa sente o desejo de ser aceito como membro do sexo oposto aí o que é que estão dizendo para essa pessoa estão dizendo não as pessoas tem que aceitar você assim você nasceu com um sexo masculino mas você acha que é mulher então as pessoas tem que aceitar você assim você tem que entrar no banheiro feminino você tem que receber todos os tratamentos como se fosse uma mulher gente está errado isso isso do ponto de vista da princípio biológico da ciência a gente está vendo aqui olha é um desejo de viver e ser aceito como membro do sexo oposto pastor por que é que os psicólogos não falam isso os psiquiatras não falam isso sabe por que porque o conselho federal de psicologia em 1999 está aqui nesse livro aqui macho nasce macho fêmeas e fêmeas baixou uma resolução qual é a resolução olha o que ele diz lá no artigo 3 os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados isso é apenas um artigo tem outros aqui tá então um psicólogo que por exemplo decidir orientar ou uma pessoa que lhe procure lá com um problema de transtorno né do transexualismo pra que ela possa superar isso aí e fugir desse transtorno né ou se livrar desse transtorno se for descoberto pode até perder pastor o registro profissional agora absurdo pastor porque por exemplo a pessoa tá vivenciando esse transtorno ela tem desejo de se libertar mas por lei pela resolução ninguém pode tratá-lo então essa pessoa ela tem os seus direitos constitucionais suprimidos suprimidos por uma ideologia quer dizer assim ó todos os transtornos podem ser trabalhados com terapia ou em algumas situações com intervenções medicamentosas mas esse aí não esse aí você vai ter que se conformar porque a legislação não permite que você seja tratado quer dizer o indivíduo além de sofrer ele acaba sofrendo duas vezes além de sofrer porque tá passando problema de um transtorno e isso aqui a igreja também está pra ajudar nesse sentido né além de passar tá sofrendo por conta desse transtorno ele está sofrendo uma injustiça porque os seus os seus direitos enquanto cidadão seus direitos humanos estão sendo violados porque todo indivíduo doente tem direito de um tratamento é mas eles eles dizem que isso não é doença eles dizem que não é nem transtorno isso que é uma condição normal do indivíduo não é exatamente tolhendo o indivíduo de acesso que veja no artigo 4 dessa resolução visto os psicólogos nem se pronunciar poderão não se não se se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa de modo a reforçar os preconceitos sociais eles acham que o fato de a gente falar contra essa ideologia de gênero essa questão de transgêneros a gente está sendo preconceituoso não, não é preconceituoso nós estamos aqui inclusive ajudando aquelas pessoas porque é como eu disse o número de ativistas desta causa é pequeno a grande maioria das pessoas que sofrem com esse transtorno e é possível que tenha até alguém assistindo a gente agora são pessoas que não estão preocupadas em defender querer ser uma coisa que eles sabem que não são eles sofrem com isso porque o transtorno faz a pessoa sofrer cria disfunção causa sofrimento não é? e o que a gente está aqui falando é falando a verdade baseado não no achismo veja que nós estamos citando literatura científica e daqui a pouco a gente vai falar sobre a bíblia também evangelista Valber ainda nesse ponto o pastor já trouxe muita informação tanto na literatura médica e de tabela já que estamos falando de literatura médica que se harmoniza com o princípio bíblico estamos falando da constituição biológica então nós estamos reafirmando a visão bíblica de gênero homem nasce homem homem nasce macho fêmea mulher nasce fêmea então nós temos aí a constituição biológica constituição moral que a gente não tem como negar porque não só é um princípio bíblico mas é um princípio natural pois não pastor me permita voltar-me agora para a questão escriturística já que a parte teórica o pastor Isaac Silva que é um pesquisador da área nós que estamos mais perto dele sabemos que o pastor tem aí centenas de livros dentro dessa temática então ele é o especialista nesse assunto do ponto de vista bíblico e teórico também mas aqui trazendo para a bíblia sagrada a gente já citou Gênesis capítulo 1 versículo 27 quando Deus cria o homem a mulher macho e fêmea e é interessante que ao criar homem e mulher macho e fêmea o macho ele não apenas traz consigo as características biológicas do macho mas também uma constituição psicológica emocional moral e de igual forma a fêmea então eu costumo dizer que o macho traz consigo a macheza essas características do macho masculinas que ensejarão comportamento masculino e a fêmea traz consigo a feminilidade que ensejarão comportamento feminino e isso desde o ventre diferente do que os ideólogos de gênero dizem que é um ser neutro ali que não tem uma determinação sexual mas a gente vê isso desde o ventre eu só separei aqui duas referências bíblicas para mostrar que essa questão da determinação do sexo da criança vem desde a vida intrauterina em uma passagem por exemplo como a de juízes capítulo 13 versículo 5 quando o anjo do senhor que a gente entende que é uma teofania não é Cristo pré-encarnado aparece aos pais aqueles que seriam pais de sanção e ali quando Cristo pré-encarnado fala com a mãe a futura mãe de sanção ele diz no capítulo 13 versículo 5 o seguinte porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino então veja ele diz é o menino será nazireu de Deus desde o ventre e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus ou seja o menino seria menino desde a concepção desde a vida intrauterina já há uma determinação do sexo da criança uma outra passagem de bíblia que mostra claramente essa questão da determinação do sexo desde a vida intrauterina é justamente a de Lucas capítulo 1 versículo número 13 passagem esta que foi trabalhada inclusive quando falamos sobre a questão do aborto porque aqui é o anúncio de João Batista no capítulo 1 versículo 13 de Lucas diz assim mas o anjo lhe disse Zacarias não temas porque tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher dará à luz um filho não uma filha mas um filho e ainda complementa dizendo e lhe porás o nome de João ou seja será menino biologicamente falando desde a vida intrauterina e aí o macho que traz consigo a machez e a fêmea que traz consigo a feminilidade desde a vida intrauterina quando nasce vão se comportar naturalmente como homem e naturalmente como mulher ou seja vão vivenciar o princípio da heterossexualidade e uma vez que vivenciarão o princípio da heterossexualidade em determinado momento farão a escolha natural um pelo outro ou seja pelo sexo oposto e eles se casarão e ao se casarem viverão o princípio da complementaridade que só é possível através de um homem e de uma mulher nunca através de um homem com outro homem nunca através de uma mulher com outra mulher nunca através de um homem com um vegetal com um animal com o que quer que seja então todo e qualquer comportamento que vá de encontro a esse determinismo divino biológico natural ele é considerado pecaminoso e considerado antinatural e considerado anticientífico pela boa ciência como acabou de ser exposto aqui pelo pastor Isaac Silva eu sei que o tempo já está bastante corrido mas me permita somente citar essa referência para comprovar a antinaturalidade e a pecaminosidade do comportamento trans em Levítico capítulo 18 quando ele fala sobre as uniões que são reprováveis diante de Deus as uniões do ponto de vista sexual então no capítulo 18 somente para eu encerrar diz assim no versículo 22 e 23 com o varão ou com o homem te não deitarás como se fosse mulher aí ele conclui o versículo dizendo a abominação é então é um comportamento pecaminoso diante de Deus versículo 23 nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele nem a mulher se pôr a perante um animal para juntar-se com ele confusão e esse termo confusão diz respeito justamente a algo que é antinatural algo que foge do propósito para o qual Deus criou aquele ser seja a mulher ou seja o homem então sem sombra de dúvida a luz da bíblia esse comportamento trans a transgeneridade é pecaminosa e portanto é nociva é danosa ao homem Evangelista Alessandro o Evangelista Javal falou uma palavra que eu achei bem interessante é a boa ciência porque tem a falsa ciência ou a dita ciência mas a gente percebe que por exemplo já foi em suma que já foi trabalhado do ponto de vista morfológico fisiológico neurológico que a neurociência fala também que o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher do ponto de vista psicológico também espiritual nós temos aqui as funções a partir do princípio bíblico até da funcionalidade da finalidade para a qual eles foram criados ainda que alguém não creia na bíblia vamos dizer não não creio na bíblia não creio em Deus vamos atentar apenas para a natureza se percebe de que existe uma funcionalidade existe uma finalidade uma finalidade que ele é imposta pela própria natureza e isso não pode negar então nesse nesse tópico que reafirma a visão bíblica de gênero o autor aqui ele faz essa 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 harmonia entre aquilo que a verdadeira ciência coloca e aquilo que a bíblia estabelece então a plena harmonia entre esses dois essas duas perspectivas a perspectiva bíblica a perspectiva da verdadeira ciência porque a ciência ela não vai negar a natureza ela vai reafirmar a natureza perfeito pastor eu lembrei de uma frase de um autor que disse que a ciência quero dizer que a bíblia é um livro pré-científico em que sentido ele quis dizer isso que quando a ciência do ponto de vista moderno apresenta seus postulados a bíblia já afirmava isso há muito tempo quando o evangelista Valber estava falando sobre essa diferenciação entre a questão da sexualidade nos seres humanos eu me lembrei que a bíblia ela é tão enfática que ela faz essa diferenciação pastor inclusive em relação até os próprios animais para mostrar que até no âmbito dos animais existe o masculino e o feminino por exemplo quando nós lemos o livro livro de gênesis no capítulo de número 6 e o versículo de número 19 existe aqui a instrução de Deus anunciando ali o dilúvio e Deus diz assim e tudo o que vive de toda a carne dois de cada espécie está bem claro isso aqui dois de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo macho e fêmea serão veja que a bíblia ela é tão tão científica vamos dizer assim que até do ponto de vista do sexo genético é uma linguagem mais mais científica ela faz a diferenciação nos animais com os animais um outro texto também é o capítulo 7 versículo 2 quando Noé e sua família entram na arca diz assim Deus dizendo de todos os animais limpos tomarás para ti sete e sete macho e fêmea mas dos animais que não são limpos dois macho e fêmea veja que se existe uma distinção pastor genética vamos assim dizer eu estou falando aqui de questões hormonais os hormônios do sexo que definem no caso do homem a sexualidade que não é diferente dos animais se existe uma clara distinção na simples classificação dos animais dos seres que não são a imagem e semelhança de Deus imagine quando a gente volta isso para o homem que é a coroa da criação então fica claro pastor como o senhor bem disse que biblicamente e cientificamente existe uma harmonia plena dessa questão da definição da sexualidade humana e também como já falei dos próprios animais esse plasma por exemplo encontrado no DNA alguém pode mudar pastor alguém disse uma frase que eu achei interessante alguém pode até mudar o estereótipo mas o genótipo não alguém pode mudar o corpo tirar membro ou acrescentar possíveis vamos dizer assim eu expresso essa expressão acrescentar possíveis acréscimos ao corpo que pareça membro isso muda o estereótipo mas o genótipo não existe algo chamado DNA que não existe nada que possa ir lá e mudar dizer xx vai mudar para xy ou xy vai mudar para xx isso é impossível então é claro que harmonicamente a bíblia e a ciência andam juntas pastor e o senhor fala da genética do cromossomos lembrando que xx é igual a mulher xy é igual ao homem então a carga cromossômica do ser humano é 46 se houver alguma alteração para 47 então você vai ter anomalia exatamente anomalia morfológica então e o que é interessante nessa questão genética é que nessa nesses cromossomos o cromossomo feminino que é xy xx melhor dizendo esse um desses x ele acaba sendo invalidado que ele chama de corpúsculo de bar exato que tem a manchinha que só o sexo feminino possui essa manchinha nenhum sexo masculino possui essa manchinha só só o sexo feminino isso mostra que Deus disse assim ó tá aí a manchinha para fazer a diferenciação então tanto ponto de vista bíblico quanto ponto de vista da ciência está bem definido está bem harmônico quais são os principais ataques à visão bíblica sobre a constituição humana ou sobre a sua sexualidade mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo voltamos já queridos irmãos estamos de volta em seu programa escola bíblica dominical para o último bloco desta lição esta semana estamos estudando a oitava lição que tem como título transgênero que transrealidade é essa aí no bloco anterior nós trouxemos aqui tanto a fundamentação bíblica quanto a fundamentação científica né de que o homem é o macho nasce macho é fêmea nasce fêmea né que aliás é o título é o título do livro do pastor Isaac Silva né que está nos dando a honra de estar participando aqui conosco no programa escola bíblica dominical e é um livro fruto de mais de 10 anos de pesquisa se você quiser se aprofundar um pouco mais no campo teórico né sobre este tema o pastor realmente fez uma visita a diversas as diversas áreas do conhecimento e traz aqui com muita propriedade tanto ponto de vista conceitual né quanto ponto de vista prático também é um livro de fácil leitura que qualquer professor de escola dominical que estiver nos acompanhando pode adquirir pode ler não vai ter dificuldade que o pastor tem essa habilidade escriturística né de tornar o complexo no simples não é pastor pastor o próximo tópico da nossa lição tópico 3 fala sobre os efeitos da ideologia transgênero depreciação da heterossexualidade construção de narrativas e linguagem neutra o que é que o senhor pode comentar bom a desconstrução ou a depreciação da heterossexualidade que é chamada não é pelos ativistas da da homossexualidade do da transgeneridade não é como heteronormatividade eles criaram também esse esse neologismo né heteronormatividade que já é de forma pejorativa tratando a questão da heterossexualidade certo é uma realidade que a gente a gente assiste a gente vê isso estar recido não é veja eles defendem que o o indivíduo que por exemplo que se sente ele nasceu homem se sente mulher ele seja respeitado nos seus sentimentos tá mas eu pergunto o seguinte e o sentimento do heterossexual daquela pessoa que nasceu por exemplo nasceu homem e sabe que é homem e se comporta como homem nasceu mulher sabe que é mulher se comporta como mulher não é respeitado eu apresentei aqui a estatística no início do programa 95% dos brasileiros pesquisados acima de 18 anos eles são heterossexuais então essa massa de pessoas não é ela não é respeitada o indivíduo por exemplo ele nasce homem de repente ele enfrenta esse transtorno não é que nós acabamos já de citar aqui mostrar o que é um transtorno inclusive mostramos na CID não é e também no DSM está lá muito claro que é o transtorno sexual o transgenerismo a transexualidade então ele se sente uma mulher ele quer entrar num banheiro das mulheres aí alguém diz não ele deve entrar ele tem o direito de entrar porque ele se sente mulher e ele deve ser respeitado nesse sentimento dele mas eu pergunto o seguinte e o sentimento das mulheres que estão lá dentro do banheiro que são mulheres nasceram mulheres e sabem que são mulheres e se comportam como mulheres ninguém leva em conta o sentimento delas que estão lá dentro vejam gente nós não estamos aqui para perseguir ninguém eu falei isso lá no começo para perseguir homossexual para perseguir pessoas que se dizem transgêneros pessoas que sofrem qualquer tipo de transtorno muito pelo contrário a gente está aqui para mostrar o que a palavra de Deus diz sobre isso sobre o homem em qualquer dos seus comportamentos o que a ciência diz o que a gente está dizendo aqui você não vai ouvir os cientistas porque hoje inclusive eu queria pegar um gancho aqui dessa questão da falsa ciência o que que há muito hoje há ideólogos que se infiltram no campo científico certo se você for para a universidade você vai ver isso lá eles estão lá eles se infiltram no campo científico adquirem títulos não para fazer a ciência como deve ser feito não é mas para usar a autoridade da ciência para autenticar para chancelar os seus posicionamentos ideológicos é o que a gente tem hoje o que a gente mais tem e é hoje isso lá na universidade está certo é tanto que se você for fazer por exemplo uma dissertação de mestrado um projeto de mestrado ou uma dissertação ou uma tese de doutorado nessa área refutando isso que a gente está refutando aqui você não passa nem na porta da universidade eles não vão aprovar você porque os ideólogos estão lá travestidos de cientistas é a falsa ciência não é bom eu quero mostrar aqui uma coisa importante que está nesse livro macho nasce macho fêmea nasce fêmea em março de 2016 na página na página 85 tá 85 em março de 2016 o colégio americano de pediatria american college of pediatria certo ele é colocou ele lançou publicou certo é um repúdio não é é e nós transcrevemos aqui alguns pontos desse desse repúdio a ideologia de gênero eles se posicionaram formalmente eu estou falando de médicos estou falando de uma associação de um colégio de médicos pediatras certo olha o que eles dizem aqui primeiro a sexualidade humana é uma característica biológica binária objetiva xy e xx são marcadores genéticos saudáveis e não marcadores genéticos de uma desordem a norma da concepção humana é ser masculino ou feminino a sexualidade humana é planejadamente binária com o propósito óbvio da reprodução e da prosperidade da nossa espécie esse princípio é auto-evidente as desordens extremamente raras no desenvolvimento sexual que inclui entre outras a feminilização testicular e a hiperplasia adrenal congênita são todos desvios medicamente identificáveis na norma binária sexual e são com razão reconhecidas como desordens na formação humana e aí eles dizem indivíduos que as portam não constituem em terceiro sexo isso aqui são palavras pastores de médicos de cientistas não é o pastor Isaac que está inventando está lá foi uma manifestação do colégio do conselho americano de pediatria mas não termina aí eles dizem ninguém nasce com um gênero todos nascem com um sexo biológico é fato o gênero claro acompanha que é uma consciência e um senso de si mesmo como homem ou mulher acompanha o sexo quando não há o transtorno quando há o transtorno a pessoa fica em dúvida agora sabe o que é crime pastor é pegar uma criancinha certo e começar a dizer a ela a criancinha que ela pode ser o que ela quiser que ela pode ser um homem que ela pode ser uma mulher que ela pode ser nenhuma coisa nem outra que ela pode ser assexuada ou assexual enfim isso é crime e é o que estão fazendo aí certo então ninguém nasce com a consciência de si como homem ou mulher claro a pessoa nasce sem essa consciência essa consciência ela se desenvolve com o tempo na vivência é por isso que a ambiência é tão importante não dá pra gente ler toda toda a a norma aqui que foi ou seja a manifestação eu quero ler só mais um ponto aqui veja segundo o manual diagnóstico e estatístico que a gente já citou aqui 98% 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o seu gênero aceitam o seu sexo biológico naturalmente ao passar pela puberdade então veja aquilo que o senhor disse aí opera um menino desse aí aplica bloqueadores de puberdade no menino desse e ele deixa ele doente porque o bloqueador de puberdade vai gerar problema cardíaco vai gerar uma série de 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 situações patológicas na criança no adolescente isso é crime gente mas ninguém denuncia isso né ele diz aqui ó no outro ponto crianças que usam bloqueadores de puberdade para personificar o sexo oposto precisarão de hormônios do sexo oposto no final da adolescência esses hormônios estão associados com graves riscos para a saúde incluindo pressão alta coágulos sanguíneos AVC e câncer mas não se limita a isso isso aqui não sou eu que estou dizendo isso aqui pastor é uma literatura médica isso aqui foi lançado pelo conselho de pediatra americano americano então veja é realmente uma depreciação desse estado natural a partir do princípio que nós aprendemos lá lá no início o princípio da natureza o princípio heterossexual o princípio bíblico o princípio científico está bem demonstrado aqui é um atentado aqueles que vivem militando nessa causa trans eles estão não ajudando as pessoas eles estão prejudicando as pessoas evangelista é importante que o professor é diante de tanta formação que isso é muita informação mas é importante que o professor no campo prático ele possa pedir né de repente ver com os com os alunos ali da escola da escola dominical né um momento pra durante a semana estar fazendo uma oração pra que Deus ajude né pastor porque a gente percebeu aqui pelo tudo que foi exposto você tem uma pessoa que precisa de ajuda mas dentro dos instrumentos constitucionais lhe é negado essa ajuda muitas vezes já foi citado aqui sobre a questão do suicídio do suicídio então são pessoas que precisam de ajuda pessoas que precisam de acolhimento né de onde deveria vir esta ajuda de repente lhe é negada exatamente pastor me permita fazer aqui essa observação que eu acho que a melhor forma de ajudar essas pessoas né é devotando a elas o amor o amor de Deus né e há uma adagio que diz que quem ama fala a verdade e isso é verdade né pois a gente sabe que ao amá-las e pregar a elas a verdade essa verdade as libertará porque já está eu acho que já está mais do que claro por tudo que foi exposto aqui no programa de hoje que essa transgeneridade ela se trata de um distúrbio de um transtorno e é também de um comportamento pecaminoso então essa pessoa literalmente precisa de ajuda e essa ajuda virá a partir do momento que nós amarmos essa pessoa e pregarmos para ela a verdade que liberta a única verdade que liberta que é o evangelho de Cristo que é o próprio Cristo eu estou dizendo isso pastor porque infelizmente lamentavelmente vivemos em dias em que alguns falsos líderes espirituais que lideram falsos movimentos espirituais e que pregam falsos evangelhos tem como estratégia acolher essas pessoas e consentir na prática pecaminosa dessas pessoas pois dizem eles que isso é amor isso não é amor isso pelo contrário vai trazer um prejuízo muito grande que é a perpetuação do comportamento pecaminoso e esse comportamento pecaminoso se ele persistir até o fim da vida vai ensejar em que? na perdição eterna isso acontece me permita aqui que me veio uma referência que é 2 Coríntios capítulo 11 versículos 13 e 14 que diz o seguinte porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos de Cristo veja se a gente pudesse usar essa essa linguagem são apóstolos trans porque porque eles parecem apóstolos mas não são apóstolos na sua essência não são verdadeiramente obreiros do Senhor e esses apóstolos trans lideram igrejas trans e pregam evangelhos trans e isso é uma obra maligna para perpetuar o comportamento pecaminoso nós não estamos aqui incitando a violência contra ninguém pelo contrário estamos dizendo que essas pessoas devem ser amadas acolhidas mas que se deve falar claramente a verdade para essas pessoas para que elas sejam libertas e possam desfrutar da verdadeira vida em Cristo Jesus porque dizemos que isso é uma obra maligna porque no versículo 14 diz e não é maravilha que o próprio satanás se transfigura em anjo de luz e no versículo 15 ele diz não é muito pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça o fim dos quais será conforme as suas obras então essas pessoas devem ser amadas devem ser acolhidas devem ser tratadas para que elas possam desfrutar da verdadeira vida porque muitas dessas pessoas como disse o pastor Isaac não são militantes não encabeçam movimentos ideológicos elas são vítimas elas são vítimas dessa doutrinação e de outros fatores mas que levam elas a terem esse comportamento que é um comportamento absolutamente pecaminoso diante de Deus mas é possível essas pessoas serem libertas porque eu já ouvi também pastor pessoas dizerem inclusive no meio cristão evangelho dizendo olha para essas pessoas não tem mais jeito para esse tipo de pecado não há libertação mas isso também não é verdade porque em 1 Coríntios capítulo 6 versículo número 10 diz o seguinte não errei nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus isso aqui é a pregação da verdade agora veja como a pregação dessa verdade do evangelho de Cristo libertou muitos que tinham esse tipo de comportamento no versículo 11 ele diz assim e é o que alguns tem sido em outras versões diz literamente e é o que alguns de vocês foram no passado não é mas havês sido lavados mas havês sido santificados mas havês sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus então é pregar a verdade com amor para essas pessoas para que elas possam serem libertas e desfrutarem da verdadeira vida e aí eu pego o link aqui pregar a verdade com amor então independentemente da escolha que as pessoas tem livre arbítrio para serem o que quiserem ser mas a igreja do Senhor sempre vai olhá-las como pessoas necessitadas de Deus e dignas da misericórdia e do amor de Deus não é Evangelista? Perfeito pastor e desde o início do programa que está sendo exposto aqui de forma muito clara que não estamos atacando aqui pessoas estamos atacando aqui ideias ideias a gente pode atacar nós desde o início que ficou claro que a ideia da transexualidade é uma ideia anticientífica é uma ideia antirracional não há razoabilidade nessa ideia é uma ideia antiética quebra ética o princípio ético e é uma ideia antibíblica então nós não estamos atacando pessoas mas ideias e a partir disso pastor a gente pode dizer que o amor ele claro a Bíblia diz que o amor ele é o vínculo da perfeição quando João 3.16 diz que porque Deus amou o mundo a palavra cosmos ali mundo é pessoas e ali inclui pessoas de todo do tipo seja ele nacionalidade status social ou até mesmo por que não dizer escolha do ponto de vista de como a pessoa vai viver não que Deus concorde há uma máxima no cristianismo que a gente diz assim que Deus ama ao pecador mas ele aborrece ele se volta contra o pecado um texto que quando o evangelista Valba estava falando me fez lembrar pastor é o texto de primeira carta de Paulo que ele escreve a Timóteo no capítulo 2 ele diz assim versículo de número 3 porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso senhor e ele continua dizendo nosso salvador quero dizer ele continua que quer o que é que é agradável diante de Deus ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade e esse programa de hoje pastor com todo esse arcabouço de informações científicas informações bíblicas informações de cunho da área da medicina da própria psicanálise como foi citado aqui e sobretudo informações bíblicas é para que chegue a esse final aqui desse versículo 4 para que todos venham ao conhecimento da verdade e é o que está sendo tratado aqui Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará isso é uma questão de libertação também quando o evangelista Valber citou o texto de Corinto eu lembrei o texto de Apocalipse que João traz essa tona novamente lá no final da sua vida ele escreve a relação daqueles que ficaram de fora do reino dos céus então isso é uma questão soteriológica também nós não estamos tratando só sobre uma questão física sobre uma questão ideológica filosófica política não é uma questão também soteriológica é questão de salvação e salvação ela é possível enquanto a vida enquanto a escolha foi o que o senhor falou pastor livre e arbítrio o que nós estamos dizendo aqui é que nós amamos as pessoas mas não somos obrigados a concordar com aquele posicionamento que é contrário a Bíblia o próprio apóstolo Pedro disse em seu sermão importa obedecer a Deus de que aos homens se os homens concordarem com o que dizem as escrituras amém se não preferimos a verdade mas eu termino pastor dizendo de que o amor de Deus ele é muito maior do que a ação pecaminosa destruidora porque onde habitou o pecado superabundou a graça de Deus pastor nosso tempo já foi embora temos só um minutinho que conselhos o senhor daria ou que palavra final o senhor gostaria de compartilhar aos professores que estão nos assistindo na verdade estamos diante de um tema de bastante profundidade como a gente pode ver aqui neste programa mas é importante que se passe para as pessoas para os alunos que o objetivo da igreja é defender os princípios bíblicos não é e amar a quem quer que seja buscando trazê-los para a luz do evangelho amar as pessoas buscar trazê-los buscando trazê-los para a luz do evangelho se eles virão ou não aí a gente não pode forçar ninguém a aceitar a nossa fé a aceitar aquilo que a bíblia diz se a pessoa quer permanecer lá permaneça mas o amor de deus como já foi dito aqui deve estar em nossos corações e está em nossos corações na hora de falar a verdade também a verdade liberta não é e quem ama fala a verdade o evangelho chavalber pois não pastor então eu encerro dizendo isso que por tudo que foi exposto aqui eu entendo que não se trata apenas de uma batalha cultural no campo das ideias mas também isso mais uma batalha espiritual então recomendamos que os professores estejam orando jejuando e pregando a verdade porque no final das contas o senhor vai prevalecer nessa batalha inteira que a gente está vivenciando nos dias de hoje o evangelho chão pastor dizer que há possibilidade de retorno não é porque pode ser que alguém que esteja nos ouvindo outrora vivia uma vida normal hétero e hoje vive na transexualidade e entendeu que precisa voltar mas talvez ela pergunte e há jeito há sim a bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo ainda dá tempo enquanto a vida que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus queridos irmãos depois de uma lição tão maravilhosa vamos orar o senhor pastor Isaac nos dê a honra querido Deus queremos te agradecer senhor por mais este momento que estivemos aqui transmitindo a tua palavra esta lição tão importante senhor que o teu espírito santo seja o inspirador e o condutor deste ensino aqueles que vão ministrar senhor ali na escola dominical e que estas palavras que são transmitidas através dos teus servos possam encontrar espaço e guarida nos corações senhor e que as transformações necessárias as pessoas que precisam aconteça pelo teu espírito santo pela ação direta do teu espírito santo senhor é o que nós te pedimos senhor em nome de Jesus amém chegamos ao final do programa hoje estudamos a oitava lição com o título transgênero que transrealidade é essa na próxima semana veremos a lição nove com o tema uma visão bíblica do corpo o programa escola bíblica dominical vai ao ar na tv toda sexta-feira às vinte e um e trinta e no sábado às dezesseis horas também está disponível no formato de podcast no spotify em nosso canal no youtube rede brasil oficial acesse o canal se inscreva ative o sininho e compartilhe nossa programação obrigado por sua companhia e até o próximo programa pastor Isaac nos dê a honra de impetra a bênção que a graça de nosso senhor jesus cristo o amor de deus nosso pai a comunhão e as consolações do santo espírito sejam com todos hoje e sempre amém amém